Se você está com um erro de DLL, o .dll, que é uma biblioteca que os programas geralmente utilizam para funcionar no Windows e se você está com esse problema de DLL, de compilação, o compiler, .dll, alguma coisa semelhante, quando você está querendo fazer alguma coisa no Photoshop ou até mesmo qualquer programa da Adobe, mas geralmente aparece mais no Photoshop, cara, possivelmente essa solução aqui vá solucionar o teu problema. Então o primeiro passo de tudo é você acessar o teu navegador, o teu buscador, e daí você vai colocar aqui simplesmente o pt.dll, como você pode ver, pt.dll. Daí você vai chegar nesse endereço aqui chamado dll-files.com. Eu vou deixar o link pendurado nos comentários para facilitar. Você clica aí, daí você vai acessar aqui que é uma grande plataforma, teoricamente plataforma, com várias DLL. Então se você tiver um erro de DLL no futuro, não só esse erro de DLL específico que você está tendo no Photoshop ou em alguns programas da Adobe, você também vai poder procurar aqui a DLL e então resolver com esse mesmo procedimento que eu vou passar para você. Daí você acessando essa plataforma, você vai colocar o erro dele aqui, como você pode ver, aqui ó, é o 3D, né, decompiler 47.dll, é um erro muito comum de acontecer quando você está querendo compilar alguma coisa, daí você vai vir aqui e procurar arquivo, né. Então você, quando você está assistindo isso, então possivelmente a plataforma tenha mudado o seu design, alguma coisa assim, né, mas vai na página de busca ali, no buscador, praticamente vai ser a mesma coisa, certo. E daí você vai clicar no nome aqui, ó, e daí no nome vai ter algumas explicações até mesmo de como instalar, né, apesar que na instalação não é tão difícil assim. Você vai ter que pegar esse arquivo DLL aqui, então você vai clicar em baixar ou guardar, alguma coisa assim. Primeiro de tudo, você vai precisar saber a arquitetura do seu computador, você pode ver que tem arquitetura 32, arquitetura 64, não é só você pegar a versão mais atual, é muito importante você ver a arquitetura, porque se a arquitetura do seu computador for 64 bits, você pegar um arquivo de 32, 64 bits, não vai ter problema. Mas se a tua arquitetura do seu computador for 32 bits e você pegar uma arquitetura de 64 bits, vai dar problema. Então como você vai ver a arquitetura? Se você estiver com Windows 10 aí, cara, é muito simples. Você vai vir aqui no botão iniciar e simplesmente vai colocar em sistemas, certo. E se você estiver com Windows inferior ao 10, vá lá no painel de controle. E aqui, simplesmente, você vai ter o tipo de sistema, o tipo de sistema, né, sistema operacional de 64 bits, processador baseado em x64. Aqui muita gente erra, por isso que acaba não conseguindo solucionar o problema. Porque esses problemas de DLL, geralmente, seleciona, se resolve dessa forma, né, por isso que possivelmente se resolva, tudo vai dependendo de como você está fazendo. É você pegar o arquivo do .dll e daí jogar numa pasta muito específica do teu sistema operacional. Você vai pegar, então, o 64. Se fosse eu aqui, pegaria o 64 bits, né, o mais atual aqui. Pegaria, guardaria em algum lugar do computador. E daí, simplesmente, você iria pegar o arquivo. Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, só para exemplificar, certo. Pode ver que ele está iniciando o download aí. Vou colocar na área de trabalho mesmo, certo. Vou minimizar aqui. E daí, você vai precisar de um WinRAR também, né. Se você não tiver um WinRAR, que é um programa de descompactar aí, ó, é bem simples. Você vai chegar aqui e vai colocar o WinRAR, ó. O WinRAR no buscador, né, que você utiliza. Tem um WinRAR aqui, ó, o monto de WinRAR. Você vem no WinRAR Brasil, aqui, ó, que eles já têm a versão gratuita para você. E a mesma coisa, você tem 64 bits e 32 bits. É muito importante você saber o teu sistema operacional. E voltando lá e represando, se você tem os 64 bits, não tem problema. Você pode baixar um dos dois aqui, pode pegar um dos dois. Mas, se o teu sistema operacional é 32 bits, vai dar problema e não vai conseguir instalar da maneira correta se você pegar os 64 bits. Então, você pega aqui, segue o passo a passo aí, e você vai instalar aí o descompactador, né, que vai descomprimir esse arquivo. Então, simplesmente, você chega aqui, daí, e daí vai colocar aqui no struct tool para passo, o nome da passo, né, D3D, né, Decompiler. E aqui, você vai ter esse arquivo aqui, que é os pontos DLL, sempre vão ser desse tipo de arquivo aqui, né, o nome da DLL, ponto DLL. Você vai copiar esse arquivo aqui, ó. Geralmente, quando você pega qualquer DLL aqui, dessa plataforma que eu te mostrei, vai vir o RedName aqui, ó, que, geralmente, eles dizem como instalar, né. Mas, você vai copiar aqui, copiar esse arquivo, daí você vai lá no disco C, ou, se preferir, aí, ó, você vai no meu computador, e, geralmente, no sistema Windows, aí, o Windows 10 para cima, ele já mostra que tem um símbolo do Windows aqui, significa que é onde o teu Windows está instalado. Se você tiver com a versão anterior, daí você precisa saber onde está o teu Windows instalado aí, mas, geralmente, também mostra, tá. As versões anteriores também mostram. E, daí, você vem no sistema, no HD, que está instalado o sistema operacional, vai na pasta Windows aqui, ó, e, na pasta Windows, vai procurar a pasta System32, cara. Esse System32 está aqui, ó. E, daí, se você rolar lá para baixo, você vai ver que tem um monte de arquivo ponto DLL. Você vai pegar e vai jogar aqui. Eu não vou substituir esse arquivo aqui, porque eu já tenho, tá. Mas, daí, você vai clicar em substituir. E, eu aconselho, simplesmente, que você, depois de substituir o arquivo, ou, até mesmo, de só jogar o arquivo, significa que está em falta, né. Se você só colar o arquivo, ou só recortar e jogar aqui, e não aparecer nenhuma mensagem de substituição, significa que você não tinha o arquivo. Então, esse seria mesmo o problema. E, se você jogar o arquivo e pedir a substituição do arquivo, subscrever o arquivo, significa que tinha e se corrompeu, aconteceu alguma coisa com esse arquivo. Suse. Então, eu aconselho, depois que você fizer esse procedimento, você inicia o computador, aí reinicia o computador para ver se resolve. isso aqui é uma possível solução. Geralmente, em 99,9% dos casos, você resolve dessa forma aqui, beleza? Então, eu espero te ajudar. Um grande abraço. Fui.